E ae galerinha, beleza? Jotany aqui e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês uma sede de Minecraft Poked Edition 0.13 Beauty 1. Sim galera, é a sede aí dos... como é que o negócio é? Aquelas paradas lá do deserto, aqueles tempos lá do deserto, tá? Eu buguei aqui agora, né? Essa é a sede 41, 24, 38, 423 e 23, tá? Vocês dão uma pausa aí no vídeo ou então vocês pegam aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos criar aqui um mundo com essas lindas sede, com esse lindo tempo ali no deserto. Assim galera, vocês jogarem aí com seus amigos ou sei lá, vocês querem, sabem o que vocês vão fazer, né? Bom, bom agora, pera aí, eu tô bugado aí, marinha, vamos lá. A gente, vocês vão pegar essa direçãozinha aqui, ó, deserto lindo. Deixa eu só aumentar a minha render distância, galera, render distância, render distâncias... Ah, que caraca, tava onde, bicho? Tava fraca mesmo. Nossa, vamos lá, né? Aí a gente vai ter que fazer o quê? Tá lagando, tá? Por quê? Opções? Porque o nosso... Nossa, o bagulho não é do bom não, velho, tá ligado? Não é patrocinado. Então a gente tem que fazer o quê? Desatividade distância aqui, né? Né? E vamos colocar aqui, né? E vamos aqui, eu tô renderizando o top-days. Então, galera, se você estiver lagando, desculpa aí, né? Mas tem que postar vídeo hoje, tem que postar muitos vídeos hoje. Então, galera, vocês vão pegar essa direção aqui, ó, vocês vão aqui procurar aqui no deserto, né? O que que procura acha, tá ligado? Quem procura acha, quem procura acha. Então vocês procuram aqui, tá? O desertinho lindo. Deserto lindo. Se você não tem a nova versão 0.13, vocês baixam aí o link pra vocês poderem baixar na descrição. Vamos procurar aqui esse bagulhinho do deserto. É meio complicado de encontrar, mas quem procura acha, né? Aqui. O que eu achei? Viram o que eu achei? Aqui está o tempo do deserto, no MCP, aqui. Ó, ó, como é bonitinho o tempo, meu. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti